E aí rapaziada voltamos Trânsito daquele jeito Tá tensa aqui hein Trânsito garrado de ZX-10, título do vídeo Tão radar novo descendo ali ó Quem for da área aqui fica esperto E eu desci essa BR aqui vazado Tá limbo acho que vê Olha ele ali ó 70 Aí ó Fica esperto Fáilas Fáilas E essa moto que é essa? Nem sei que moto é essa Da sozúk Tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá. Mais um radar aqui de 70 que não tinha. Vamos lá. 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 Do nada o cara decide entrar aqui Vamos ver como é que vai estar a Via Express Isso vai estar tudo agarrado também Aqui já deu ruim Bateu no carro ali Aparentemente a Via Express está suave Acho que só na BR da Petrobras Deve estar agarrado A Via Express está suave Vamos lá. Bora, que eu estou com fome. Bora, que eu estou com fome. Pneusada nova. 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 Aldizão A4 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 Aldizão A4